O desfile cívico retrata um pouco dessa história. A evolução da polícia militar, contada em detalhes, com a criação dos grupos especiais presentes em quase todas as áreas de segurança. Inclusive pelo ar. Relíquias eram usadas com imponência no combate contra o crime. Hoje, veículos blindados ou adaptados para situações de urgência mostram a força da corporação. 600 homens e mulheres representaram todo o efetivo da polícia militar nas comemorações dos 165 anos da PM Goiana. Com 32 anos de polícia militar, segurei o choro hoje. De tanta emoção, de amor que nós temos por essa farda, de amor que cada policial tem e de viver um momento de plenitude, de poder trabalhar e combater a criminalidade do Estado de Goiás. Temos de celebrar essa data, temos de celebrar os homens e mulheres que compõem essa instituição, mais que Sesc Centenária, que faz um trabalho de excelência para todo o povo de Goiás e para as pessoas que para cá se dirigem. O nosso objetivo enquanto policiais militares, e eu digo o nosso porque tenho a honra de ter servido essa instituição por mais de 32 anos. O evento, conhecido por sua tradição e grandeza, encantou quem esteve na Academia da PM e acompanhou essa homenagem marcante aos policiais militares. 160 deles agora são oficiais. Passaram por um rigoroso curso de formação. É uma honra a gente poder chegar a essa mudança de cargo, como era praça ser oficial. Então, se todos nós almejamos chegar a esse posto. Então, é uma felicidade muito enorme pra gente, já quase o final de carreira, poder alcançar o oficialato. É uma coroação da carreira, né? Policial militar, ser oficial da Polícia Militar. É... E terminar com glória, né? Devo isso a Deus, principalmente, e a minha família, principalmente a minha esposa, que sempre esteve do meu lado há quase 30 anos. A Ordem do Mérito Tiradentes, a maior honraria da Polícia Militar, foi entregue a pessoas que prestaram relevantes serviços à segurança do Estado. O chefe de gabinete do prefeito de Goiânia foi um dos homenageados. José Firmino destacou a parceria do município com a PM. É uma parceria que nós queremos, por entender que são homens e mulheres comprometidas com a cidade, comprometidas com o povo, e essa parceria vai durar até o último dia do mandato do prefeito Rogério Cruz. A Polícia Militar, que a gente conhece hoje, passou por grandes transformações. Os integrantes da Primeira Força Policial, por exemplo, eram civis contratados que não usavam armamento de fogo, apenas cacetetes. Hoje, a PM do Estado de Goiás é uma das mais bem armadas e equipadas do país. Tudo graças a veteranos que fizeram parte da história da PM Goiânia. O Coronel Álvaro, com 83 anos, um dos veteranos mais respeitados pelos militares, foi o primeiro comandante-geral da PM, depois do regime militar. Sabe o que ele fez quando esteve à frente da corporação? Nós conseguimos colocar 8 mil homens em 4 anos de comando. Isso é um fato inédito na história da Polícia Militar de Goiás. E outra coisa também, conseguimos criar a Polícia Feminina, criar a Polícia Feminina e também criamos a Rotam. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, Goiás vem registrando números positivos com o fortalecimento das forças policiais. No primeiro semestre deste ano, 73 municípios, ou quase 30% das cidades, não registraram nenhum caso de homicídio e roubo violento. Nesse mesmo período, outras 128 cidades não registraram homicídios dolosos ou feminicídios. Esses são apenas alguns números que colocam Goiás entre as cidades mais seguras do país. Primeiro, liberdade para trabalhar. Segundo, ser respeitada. Terceiro, ter condições também de material, como de armamento, e ao mesmo tempo se profissionalizando cada vez mais. Os batalhões especializados, eles têm hoje uma capacidade de resolução ímpar. São pessoas altamente qualificadas, com todo o aparato necessário para fazer com que a criminalidade realmente não cresça no Estado de Goiás, pelo contrário, desapareça do Estado de Goiás. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto